Aí a carga virou aqui, a conquista aqui, e o povo todo saqueando, ó, e é de milho, ó, é milho, é milho, né? É milho, milho o povo tá doido por causa de milho, imagina? Olha, perto do Massal, quase chegando perto do Massal, a carreta virou, o povo todo saqueando aí, ó, o povo todo saqueando aí, ó, o povo todo pegando. E aí